Tudo bom? Bem-vindas de volta ao meu canal. Então eu vim fazer um vídeo, assim, que vocês estão me pedindo há muito tempo, que é um vídeo falando sobre os meus piercings e as minhas tatuagens. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo. Então eu vou começar pela história do piercing. Eu tenho dois piercings, eu tenho um piercing no tragos e eu tenho um piercing na orelha. O meu piercing no tragos eu fiz mais ou menos, eu não lembro, gente, com uns 12 anos, por aí. E assim, foi uma época que eu já até contei aqui no canal, que todo mundo tava fazendo piercing no nariz. E eu queria fazer também, só que a minha mãe não deixava. Então assim, eu ficava, caraca, ela não deixa eu fazer piercing, eu insistia demais, gente, ela não deixava por nada. Até que finalmente um dia eu consegui e ela falou que eu só podia fazer na orelha, porque na orelha era como se fosse um brinco. Então tá, então pra ser diferente eu resolvi fazer um tragos. Sobre dor, assim, não dói. É um piercing que realmente fazer não dói. Não dói o pós, tipo, dói um pouquinho, lógico, pra você botar fone você demora. Mas é muito, muito, muito tranquilo mesmo. Então assim, um tragos é um lugar que eu recomendo. O meu segundo piercing eu fiz esse ano, eu já mostrei no meu... Assim que eu fiz eu mostrei no meu snap pra vocês, foi esse piercing aqui de cima. E assim, eu fiz ele em janeiro e a gente tá em março e até hoje o piercing dói. Eu só comecei a conseguir deitar desse lado do travesseiro esse mês, porque antes eu não conseguia. Se eu esbarrar ainda dói, então assim, é um piercing que tá demorando pra mim. Mas o furo não incomodou tanto não, foi tipo, tranquilo. E é só isso por enquanto, mas eu quero fazer vários piercenzinhos, assim, na orelha, sabe? Mas quem sabe com o tempo, né? Agora sobre as minhas tatuagens. Eu queria começar dizendo, gente, que a minha primeira tatuagem eu fiz com 18 anos, sim. A minha mãe nunca deixou eu fazer nada antes disso. Ela falou que eu só podia fazer com os doido porque eu ia ter certeza de que eu realmente queria fazer aquilo. E olha, gente, era bem que ela fez isso. Porque eu lembro que quando eu era mais nova, na época mesmo do piercing no traves, eu queria botar largador, tipo, eu adorava largador. Eu achava, tipo, o máximo, achava super legal, entendeu? Da moda, sei lá o que eu achava. Eu só queria um largador. E eu fico muito feliz que a minha mãe não deixou eu fazer isso na época. Imagina eu ter um largador agora, gente. Isso não tem nada a ver comigo. Imagina se eu tivesse um buracão na orelha. Isso não combina mais comigo. Nem combinava na época, mas eu só queria fazer porque eu achava legal, sabe? Então assim, eu acho que pra você fazer uma tatuagem, pra você mudar o seu corpo, você tem que, assim, pensar muito. Você tem que ter uma cabeça muito forte. Ah, eu realmente quero isso. Isso faz parte de mim, sabe? Porque se você for fazer impulso, vai ficar horrível e você vai se arrependendo no final. Então assim, a minha tatuagem eu também sempre quis fazer junto com o piercing. A minha mãe nunca deixava, nunca deixava. Ela falou, com 18 anos você faz com o seu dinheiro e com a sua assinatura, né? Porque tem que ter assinatura pra fazer tatuagem. E aí tá, assim que eu fiz 18 anos, eu falei, não, eu quero fazer uma tatuagem. Eu sempre quis, então essa é a hora. E eu fui fazer a minha primeira tatuagem. A minha primeira tatuagem é essa aqui, olha. E essa tatuagem, ela foi, tipo, pensada porque, eu não sei se todos sabem aqui, mas o meu cachorro teve uma doença que é a sinamose. Pra quem não conhece essa doença, é uma doença que afeta diretamente os animais. E eu não sei se afeta humano, mas eu acho que não, gente, eu não sou, não sei esses assuntos. E é uma doença, assim, que não tem, é, não tem cura. Não que não tenha, tipo, cura. É tipo uma gripe, não tem um, 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 um respirado pra gripe. Você dá um remédio pro seu sistema imunológico ficar bom pra combater aquela doença. É tipo isso, entendeu? E a mesma coisa com a sinamose. Só que a sinamose deixa o cão muito enfraquecido, deixa o cão muito debilitado, sabe? Então, o meu cachorro conseguiu superar a sinamose. E eu falei, ah, eu acho que isso foi uma coisa muito legal. Acho que, tipo, foi uma vitória pro meu cachorro. Foi uma vitória pra mim, que ele tinha que tomar oito remédios por dia, sabe? Foi um período chato, um período desgastante pra mim e pro meu cachorro. E pra toda a família, né, vendo o cachorro sofrer assim, é, eles, os veterinários tinham até pensado em sacrificar. Só que, gente, não. Isso não tava na minha cabeça. Não ia sacrificar o meu cachorro que eu tinha acabado de ganhar. E aí, é, quando ele se curou, eu falei, não, é isso. Agora eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma tatuagem que marque ele, que marque o que significou na minha vida. E essa foi a minha primeira tatuagem. A minha segunda tatuagem, gente, é aqui, nessa parte aqui, olha, no antebraço. E tá escrito Wanderlust, que é uma palavra em alemão, que significa paixão por viagem. É uma pessoa que ama viajar, ama aventuras, ama tudo. Isso, assim, eu acho que tá em mim, sabe? Não que eu seja uma pessoa, gente, aventureira, que eu gosto pra mar, que eu gosto pro meio do mar. Não. Eu não gosto dessas coisas selvagens, mas eu gosto muito de viajar. Se eu tivesse dinheiro, né, gente, lógico. Porque poder eu posso, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu ia pra todos os lugares do mundo. Eu conheceria, assim, o mundo inteiro. E eu acho que é uma experiência, assim, que você ganha muito, sabe? Você ganha muito mais que festa, você ganha muito mais do que qualquer coisa. Então, é uma palavra que realmente significa pra mim. E em relação à dor, gente, que eu esqueci de falar das duas. A minha primeira doeu. Doeu bastante. Eu não sei se é porque eu tava nervosa, mas doeu. E ficou inchada, tipo, por uns dois dias, assim. E foi horrível. Foi horrível a minha adaptação. A minha segunda, gente, eu não senti nada, não doeu, não doeu depois, não doeu nada. Eu tava assim, no dia seguinte, era como se eu já tivesse a tatuagem há anos. Foi muito tranquilo. E a minha terceira e última tatuagem, gente, eu fiz esse ano. Essa daqui. Que é um Mickeyzinho aqui com balão. Eu fiz com a minha melhor amiga, a Luísa. A gente fez essa tatuagem juntas porque quando a gente tinha 15 anos, a gente viajou juntas pra Disney. E era, tipo, assim, todo mundo faz isso, né? Quando faz 15 anos. E a gente gosta muito de viajar e a gente pensou, ah, por que não juntas, né? E a gente fez essa tatuagem juntas pra celebrar nossa amizade, lembrar da nossa viagem. E isso. Então é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou muito curtinho, mas eu realmente não tenho muito piercing. Eu realmente não tenho muita tatuagem. Mas, assim, conforme o tempo, eu sei que eu ainda vou querer fazer muito piercing. Sei que eu ainda vou querer fazer muita tatuagem. Então eu vou atualizando vocês aqui, gente. Eu vou deixando vocês à par do que tá acontecendo. Sempre no meu snap. Vou tentar sempre falar aqui pra vocês. Qualquer tatuagem nova pode ficar tranquilo que eu venha falar pra vocês, tá, gente? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm mais alguma sugestão de vídeo, se vocês têm alguma tatuagem que vocês acham legal, vocês podem deixar aqui embaixo pra mim, tá bom, gente? Então, se você gostou do vídeo, clica em curtir pra mim. Compartilha com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, tá bom, gente? Um beijo muito, muito, muito grande pra você que assistiu meu vídeo. Um beijo, tá, gente? Tchau.